Olá minhas batatinhas fofas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vloguinho conversando com vocês aí sobre as coisas que estão acontecendo comigo e lá e balançando as mãos assim e tal. E eu queria contar, contar, conversar, só falar na frente da câmera, vamos ver se eu consigo, é a primeira vez que eu tô tentando fazer isso. Não, não é a primeira vez que eu tô tentando fazer isso, mas eu acho que essa é a primeira vez que isso vai pro ar. Não tenho certeza se vai pro ar, porque esse é justamente o assunto do vídeo. Eu não tava curtindo como tava indo o meu canal, tinha se afastado muito de quem eu era. E eu já tinha comentado isso, já tinha tentado voltar a gravar, tinha parado de novo, porque tinha se afastado assim demais, demais, demais de como eu sou. E as pessoas, é interessante ver nos comentários que as pessoas achavam que eu era de um jeito, achavam que eu gostava de coisas que na verdade ou eu não ligo, ou eu realmente não gosto, eu não tenho muita paciência, pá, e eu queria começar a gravar. Eu podia largar o YouTube, né, pra lá e parar com essa bobeira e fazer outra coisa da minha vida, mas eu realmente gosto de YouTube, eu gosto desse negócio de gravar e editar e tudo mais, eu acho super divertido. E responder comentário, e tipo, me diverte pra caramba. E eu não queria, eu não queria parar, eu queria que alguma coisa que se aproximasse mais de quem, de, de, de uma verdade, né, de uma piscina mais, mais de verdade. É, muita, vou dar um exemplo, muita gente acha que eu uso o modo Lolita o tempo todo, e eu cheguei a um momento que eu comecei a achar que eu tinha que usar o modo Lolita o tempo todo. E eu percebi que, cara, tava sendo horrível. Eu não gosto de usar o tempo todo, eu não gosto de usar pra, cara, eu gosto muito de usar calçadinhas e camiseta. Cara, minha roupa favorita é calçadinha e camiseta. Eu tive que dar uma desintoxicada de modo Lolita, porque eu tava fazendo as coisas pra agradar o público na internet pra tirar foto, e eu nem tiro tanta foto assim, então não fazia sentido nenhum o que eu tava fazendo. Eu tava me perdendo totalmente do que que eu realmente gosto de fazer. E aí nessa, agora, nessa volta, queria voltar a gravar aqui o negócio, acho que eu tô nervosa. Peraí que eu vou demorar. É, eu acho que eu, eu teria que voltar a gravar e tal, mas acho que isso tudo tá me deixando muito nervosa. E, gente, sem mentira nenhuma, hoje é que dia? Hoje é... Hoje é quinta. De domingo pra cá, eu já gravei e descartei uns sete a dez vídeos. Que não são, eu gravo, eu assisto, eu falo, cara, não é isso. Não é desse jeito. Já saíram dois essa semana que eu achei que tava legal, que tava ok. O primeiro eu achei que eu tava meio triste, mas eu não tô triste, é porque já é a terceira vez que eu tô gravando aquele vídeo. A segunda ou a terceira vez que eu tô gravando aquele vídeo, então eu já tô medo, já não tô mais empolgada e tal. E é legal, eu percebi uma coisa que é legal eu saber que eu gravo melhor na primeira vez, assim. Eu sou aquela pessoa do Antake, então eu tenho que saber o que eu vou falar, saber o que eu vou fazer. Mas só que pela primeira vez na minha vida, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei mesmo. Não, não é a primeira vez na minha vida, mas tipo assim, geralmente eu tenho um pouco mais de certeza do que eu tô fazendo. Até fica difícil de eu pedir sugestão, por exemplo, ah, um público, ah, fala pra mim o que vocês querem ver e tal. Porque eu fazia muito gravar o que as pessoas queriam ver. E muitas vezes eu gravei coisas que não tinham nada a ver comigo. Por exemplo, eu gravar tutorial de maquiagem. Cara, não tinha nada a ver comigo, eu não sou boa em maquiagem. Eu consigo ir bem assim, o que eu faço pra minha cara pra não ficar feio no vídeo. Mas eu não sei mais nada, eu não sei truque, eu não sei nada, eu só sei aquilo ali. E não é uma coisa, um assunto que me interessa tanto pra eu ficar pesquisando. Quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá, pesquiso, pá. Eu tentei agora um pouco gravar uma aqui e fala. Eu descobri que eu não consigo me maquiar e falar ao mesmo tempo. Eu demorei muito mais tempo pra me maquiar do que se eu tivesse só parado pra me maquiar. E eu ainda errei, tive que consertar a maquiagem, tive que tirar e tal, passar de novo. E tipo, cara, não dá, não dá pra gravar maquia e fala. Tá totalmente fora de cogitação o maquia e fala. É melhor me maquiar e falar depois. Maquiar primeiro e falar depois. Eu quero manter o negócio, manter o cronograma que eu me propus pra fazer de vídeos porque eu gosto, porque eu acho legal, porque... Cara, isso aqui podia ser meu trabalho. Olha só quanta gente tem que já me segue, que gosta de mim, que gosta do jeito que eu falo. E eu não... E eu me perdi, me perdi disso. Outro dia eu tava vendo uma menina, uma menina... Cara, muito legal o conteúdo dela, era até no Instagram. E a menina tinha menos, menos seguidores que eu, não tinha YouTube. E ela falava com uma convicção que ela era influencer, que não sei o que. E ela era mesmo, porque, tipo assim, tinha parceria com loja, tinha... E eu ficava assim, caramba, cara, eu cheguei a sentir uma invejinha. Não do conteúdo, da parceria, porque as parcerias não tinham nada a ver com as coisas que eu gosto. Mas da convicção que ela tinha. Daí eu, tipo, não, peraí, não tem que ficar com inveja da menina, gente, para. Mas é uma coisa que eu almejo. Gente, ela tinha uma convicção, não, porque influencer, influencer ajuda nisso, influencer ajuda naquilo, faz vender mais, dá reforço de marca. Gente, tudo coisa que eu sei, eu sou formada em publicidade, não tenho dificuldade nenhuma. Sou formada não, porque eu não terminei a faculdade, mas... Eu não tenho diploma. Mas eu fiz a maior parte da formação. E eu não tenho convicção nenhuma de que eu sou influencer. E as pessoas falam como se eu fosse influencer. Eu chego em loja, eu moro numa região que tem de cidades pequenas. Eu chego nas lojas e eu converso pra caramba mesmo, gente. Eu converso, outro dia eu fiquei duas horas na loja, estava conversando com a gerente da loja. E eu, geralmente, eu converso com os vendedores, mas eu converso com os donos da loja. Não sei, tem uma coisa em mim ali de fazer amizade com as pessoas, que é muito fácil, né, para mim fazer. E a menina falou, nossa, mas você tem que se dedicar a isso, que não sei o que. Porque esse seu trabalho é muito legal. Eu mostrei, eu mostrei o cartão de visita para ela, que eu tenho um cartãozinho. Vou mostrar para vocês, porque tem gente aqui que não viu ainda. Eu deixo dentro do gelapinho para não estragar. Vai ter o cartão. Não dá para... Eu até estou de lolita, eu acho que vou fazer outro cartão, em que eu não esteja. E vou dar esse aqui para o pessoal da Sena Lolita, sei lá. O cartão foi feito na gráfica daqui de perto. A moça da gráfica também adorou o meu trabalho. E assim, nossa, mas você tem que fazer e não sei o que, se dedica, porque é legal. Agora está todo mundo preso dentro de casa. Eu já trabalhava de casa. Mas eu perdi os serviços que eu fazia, então agora eu não estou nem trabalhando. Se eu for trabalhar só com o canal, realmente eu vou me dedicar só ao canal, porque... Eu não estou trabalhando. Eu sou redatora publicitária. Quer dizer que eu escrevo para o... Pois é, eu não tenho a formação, mas eu trabalho com isso. Eu escrevo para site, blog, rede social de empresa. E eu não sou ruim nisso, não. Assim, eu sou relativamente boa nisso. Estou falando não, tipo, ai meu Deus, falsa modéstia. Não, tipo, as pessoas para quem eu trabalhava tinham resultado, gostavam do que eu fazia. E eu não estou trabalhando, porque as empresas que eu trabalhava, algumas estão fechadas. Enfim, conversa eu estava falando, que eu converso com as pessoas nas lojas. E as pessoas acham legal o que eu faço, acham legal o canal, acham legal. Acham, nossa, mas você já tem um público grande. Aparentemente, uma coisa que eu não sabia é que para os padrões daqui de onde eu moro, meu público é realmente muito grande. Porque eu sempre fico olhando para os números muito grandes, absurdos de todo mundo. E eu tenho um alto engajamento, e blá blá blá, esquecei essas coisas de influencer. Mas eu não tenho certeza, eu não tenho aquela convicção, sabe? Nossa, eu sou influencer, nossa, eu sou... Talvez eu devesse ter, mas eu não tenho. Talvez eu não devesse. Talvez você vai chegar aqui e vai falar, não, você está sendo muito convencido. Você ainda tem que comer muito arroz com feijão, muito angu, para conseguir chegar a ser uma influencer. Isso aí eu estava falando, que era sobre mudar o conteúdo do canal, mas sem mudar o conteúdo do canal. Na verdade, agora, trazer um pouco mais para quem sou eu. Me dedicar a mostrar uma estante onde tem realmente as coisas que eu gosto. Tem uma da Lolita? Tem, está aqui embaixo, olha. Tem. Tem coisa kawaii? Tem. Tem... Tem unicórnio, tem Hello Kitty, mas também tem dragão, tem os seus anéis, o Hobbit, que também tem dragão no Hobbit. Agora tem... Ah, eu não mostrei para vocês, né? Que agora tem o Indiana Jones aqui, e ali em cima, que não dá para ver, está aqui, atrás, entrou o Mágico de Oz, que é um dos meus... Apesar de eu ser muito fã do Wicked, né? Porque eu acho que o Wicked, ele respondeu um monte de coisas, porque eu achava que eu gostava muito da Bruxa Verde, e eu, tipo, fui meio justiçada ali naquela parada, então, que está muito errado, tipo assim, ela perdeu a irmã e ela que é a vilã. Então, assim, o Wicked é um musical, tá, gente? É... Sobre o Mágico de Oz, só que é um outro olhar, é uma história contada de um outro jeito. Gosto muito daquele filminho, é... Oz... Cretino e... Filho da Mãe. Esqueci o nome do filme. Oz o Fabuloso, Oz o Mágico... Esqueci o nome, que é com dois macabros. Para mim, aquele garoto é dois macabros. Nunca mais eu vou superar a atuação dele no... No... No Homem-Aranha. Eu era melhor para nome de ator de filme, gente. Mas, assim, o Mágico de Oz é uma franquia que eu gosto muito, tanto que quando eu iria para o multinacional, que agora eu nem sei se eu vou, quando voltaram as coisas, eu iria vestida de Bruxa Verde, inspirada na Bruxa Verde do Wicked. Era a minha intenção, agora eu nem sei, né? Porque, na verdade, eu ia ter que me pintar de verde, né? Então, ou não, né? Eu só uso algumas coisas verdes, mas ali para o lado da Bruxa Verde do... Ahn... Como é o nome do negócio? Vamos pôr na Time? Mas... Porque ela não é verde, né? Ela só usa esses negócios verdes. E a Bruxa Verde do próprio filme do Oz lá, que também não é verde, né? Ela... Não, a Bruxa Verde é verde, gente. O que eu estou falando? A Bruxa Verde do Oz é verde. Que é que nem do Mágico de Oz mesmo. É bem inspirada no Mágico de Oz. No clássico lá de 1939. Que ganhou o Oscar de filme colorido na época. E de melhor canção original com Summer Over the Rainbow. Mas isso não tem nada a ver com vídeo. Eu só vou mostrar que eu gosto muito do filme, porque eu sou essa informação completamente aleatória. Eu quero trazer um pouco mais do que eu gosto, realmente, para isso aqui, porque senão eu não tenho... Se eu não trouxer isso para os meus vídeos e para o meu trabalho no Instagram, que realmente eu estou tentando fazer alguma coisa legal no Instagram, se eu não trouxer isso para cá, eu não vou ter saco para ficar fazendo. E, tipo assim, eu não sou só a Moda Lolita. Na verdade, nem é a maior parte de mim. Eu sou muito mais nerd, muito mais fã de ficção científica, muito mais fã de ficção e de filme de fantasia, histórias de cavaleiros e dragões, do que Moda Lolita. Isso é muito... Se eu não trouxer isso para o meu trabalho, eu não vou ter paciência para ficar fazendo isso. Ainda mais que Moda Lolita não tem, assim... Se eu ficar falando de ficção científica, por exemplo, se eu fosse falar só de ficção científica, eu teria um público muito maior em português do que se eu falar só sobre Moda Lolita. E, tipo, eu nem sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu nem sei se vocês ligam para o que eu estou falando. Eu nem sei se interessa o que eu estou falando. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo para falar a verdade. Nossa, eu estou muito confusão. Eu não sei nada da minha vida. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque eu acho que eu não estou sabendo nada. Eu não estou sabendo nem o que eu estou fazendo. ou dois, aqui. E para eu poder ter... O que eu estou falando? Não sei. Não sei o que eu estou fazendo, gente. Desculpa. Daqui a alguns meses vocês vão saber se eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu vou ter continuado. Ou vou ter parado. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijinho e tchau, tchau.